10 Primeiros Sintomas da Gravidez A gravidez pode apresentar sintomas já na primeira semana. Apesar de sutis, podendo passar despercebidos para a maioria das mulheres, aquelas que conhecem e estão atentas ao próprio corpo conseguem identificar de forma rápida. Em princípio os sintomas que iremos citar neste post podem aparecer em pequena intensidade e podem ser confundidos com outras situações clínicas. Mas logo que o óvulo é fertilizado e o embrião se implanta na parede uterina, as queixas podem ser bem específicas ao sistema reprodutor, como cólica abdominal e alterações no muco vaginal. Outras queixas incluem alterações de humor e aumento da libido, por exemplo. Por isso, neste vídeo iremos elencar os 10 primeiros sintomas da gravidez e a progressão. Destes sintomas durante as primeiras semanas. Quais são os primeiros sintomas da gravidez? Apesar de os primeiros sinais serem inespecíficos, na maior parte dos casos, mas, assim como na menopausa, sintomas específicos das alterações hormonais causadas pela fecundação podem aparecer. São eles. Atraso menstrual. Alterações de humor. Cólica abdominal. Pode haver inchaço. Aumento das mamas e autossensibilidade. Aumento do sono e cansaço frequente. Aumento da libido. Náuseas e enjôos. Corrimento vaginal alterado. Cor de rosa, mais espesso. Constipação intestinal ou diarreia. Pequenos sangramentos vaginais, semelhante aos escapes. Como nem todos estes sintomas aparecem logo na primeira semana, separamos um resumo da progressão destes sintomas semana a semana. Veja a seguir. Progressão dos sintomas. Sintomas da primeira semana de gravidez. Nos primeiros sete dias de gravidez as alterações mais específicas do sistema reprodutor são alteração na cor e na espessura do corrimento vaginal, podendo haver também a cólica abdominal. Sintomas da segunda semana de gravidez. A partir da segunda semana, os sintomas se tornam mais perceptíveis. As mamas ficam sensíveis, podendo também aumentar de tamanho. As alterações de humor se tornam mais incômodas e o cansaço é mais visível. É normal sentir que as oito horas de sono não são suficientes. Por conta do tempo, também, a mulher pode perceber atraso na menstruação. Sintomas da terceira semana de gravidez. Durante a terceira semana, pequenos escapes de menstruação podem ocorrer, apesar de não ser o sintoma mais comum. Os enjôos se tornam mais fortes, podendo ter aversão a cheiros. A dor no fundo das costas também começa a aparecer. Sintomas da quarta semana de gravidez. A partir da quarta semana, o atraso na menstruação deve se tornar óbvio. Aumento de apetite, aumento de enjoo, aumento do inchaço abdominal também se tornam mais evidentes. Sintomas da quinta semana de gravidez. É durante o final da quarta e início da quinta semana que a maior parte das mulheres se torna consciente da gravidez. Os sintomas não mudam, apenas se tornam mais. Intensos. Sintomas da sexta semana de gravidez. A partir da sexta semana, por conta do aumento do útero, os órgãos em volta começam a ser afetados e apresentar sinais, como a constipação intestinal ou as diarreias. Se você está com suspeita de gravidez, o mais aconselhado é fazer um teste de farmácia. Estes testes já evoluíram e dificilmente erram, mas, caso o resultado seja negativo e os sintomas persistirem, o ideal é procurar um médico e fazer o exame de sangue para a gravidez. Este exame ajuda, inclusive, a informar com quantas semanas de gestação se está.